Foram sepultados na manhã desse sábado os corpos dos irmãos Joina Cristina Pereira, de 16 anos, e Felipe Pereira, de 9 anos. Os irmãos fazem parte da família que foi soterrada. O translado do corpo foi curteado da cidade de São Bernardo até a capital paulista pelo governo de São Paulo e da cidade de São Paulo até Rosário pela prefeitura municipal. Durante todo o translado para o sepultamento, foi momento de muita dor e tristeza. Amigos e parentes mais próximos estavam inconformados e sentindo essa grande perda. É, Gabriel, a gente não tem nem balança pra falar. A tristeza é muito grande, é uma dor que a gente não sabe como dividir, não tem como dividir com ninguém. Uma dor entre as cinco pessoas da mesma família. Agora só achamos duas, acabamos de enterrar. E ainda permanece os outros três, se a gente saber por onde se encontra. Uma comoção, uma dor. É uma perda irreparável que não tem, não temos nem palavras, não temos nem palavras. Muita dor e emoção no sepultamento dos dois irmãos que morreram na tragédia em São Paulo. A origem da família é daqui, de Curimatá. E toda a comunidade veio prestar a solidariedade e as últimas homenagens à família ilutada. O tenente Ferraz, que conheceu os irmãos ainda em vios, fala emocionado de quando eles vieram passar as férias e conheceram o seu aquapark. Muita tristeza, que a gente recebe dois corpos de duas crianças. Tive a oportunidade de conhecer em vida, brincar o dia todo no aquapark, me chamar de tio. Muito bom, família é boa, infelizmente aconteceu essa tragédia. E Deus levou o que tenha em bom lugar. É dor de todos, infelizmente ainda não encontramos os corpos dos três que estão faltando. Mas se Deus quiser, vamos encontrar para fazer pelo menos um enterro digno da sua família e a eles. O prefeito Calvé Filho teve presente no sepultamento. Foi levar solidariedade à família e nos falou também como andam as buscas por novos corpos. A gente tributa a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um momento de muita comoção, de tristeza para nós rosarens. É um sentimento muito doído, um sentimento no qual nós estamos sentindo a dor da família. São rosarens, conterne os nossos. Infelizmente foram acometidos por essa tragédia. Nós estamos aqui hoje para dar o conforto, o consolo, dar o nosso carinho, o nosso amor, a nossa amizade. E dizer que nós estamos juntos com essas famílias e muitas outras que foram vítimas dessa tragédia. Prefeito, e no caso dos outros três corpos que ainda não foram encontrados, o senhor tem alguma informação sobre como estão as buscas? Eles continuam fazendo as buscas, só que, segundo as autoridades, eu conversei com o major do Corpo de Bombeiros, lá de São Paulo, ele disse que está muito difícil, por conta das chuvas que estão recorrentes ainda, do alagamento, dos solterramentos, mas eles estão continuando com as buscas e encontraram já documentos pessoais de muitas vítimas, inclusive do Jonatas, mas não encontraram os corpos. Nós estamos na expectativa e na esperança de que a família, que eles sejam encontrados, e a família possa fazer o assaportamento digno, assim como está sendo feito da Joina e do Felipe aqui nesta manhã em Rosário. Com palmas e balões, os corpos foram recebidos no cemitério e os populares, mais uma vez, muito emocionados e demonstraram toda a solidariedade. Afinal de contas, a dor de um é a dor de todos. É uma tragédia que a gente não sabe nem explicar, essa situação, só que nós estamos muito abalados. Isso é parte dessa tragédia, esses dois corpos ainda ficaram três para trás ainda. A gente não sabe se morreram, se estão soterrados ainda, né? E o negócio é assim, está tentando se recuperar. Deus é grande, Ele é que vai nos dar força para que nós possamos suportar essa dor tão grande. O prefeito Calvé Filho, em nota oficial, comunicou à população rosariense que já foram encontrados os três outros corpos da mesma família e que em breve o translado acontecerá para a cidade de Rosário. E aí E aí Tchau.